Seja bem-vindo a mais uma aula Maravigold aqui no nosso canal. Na aula de hoje eu vou te ensinar a fazer um bolo de tapioca com doce de leite. É o melhor bolo de tapioca da sua vida. Eu vou deixar a receitinha na descrição do vídeo, mas já vou te adiantando. Se inscreve nesse canal, porque aqui a gente tem vídeo todos os dias. Aproveita, compartilha o vídeo, deixa o seu like, aperta o sininho pra receber as notificações e não esquece, deixa aqui nos comentários de qual cidade você tá me vendo. Agora vamos para a nossa aula. Galera do Instagram, eu não tô ao vivo lá no YouTube, tá? É pra você não achar que eu tô lá e aí você ia acabar indo pro YouTube. Tem algum comentário aí, Val? Posso substituir a margarina por manteiga em temperatura ambiente? Ó, até pode, mas vai ficar bem oleoso, tá? Vai ficar bem oleoso mesmo. Então eu te aconselho a testar a receita exatamente como eu disponibilizei pra vocês, tá? Várias pessoas já receberam a receitinha, porque eu já mandei hoje cedo, mas quem não recebeu, não se preocupa, no final da aula eu vou disponibilizar pra vocês, mas eu aconselho vocês a fazerem a receita exatamente como eu tô enviando pra vocês. Por quê? Porque aí se você for mudar algum ingrediente depois, você vai poder fazer a comparação, né? Ah, ficou melhor daquela forma, ficou melhor dessa forma aqui, tá? Então antes de você mudar qualquer receita que você for pegar, testa primeiro exatamente como vocês estão recebendo, tá bom? Gente, ó, vamos começar aqui a nossa aula. Consegue pegar não, Val? Consegue? Sim. Deixa eu virar aqui, deixa eu limpar, né? Uhum. Tem alguma pergunta ainda ou não? Não, não, o pessoal tá entrando no grupo, tá no boa noite. Ó, pessoal, deixa eu falar uma coisa pra vocês, tá? Não sei se vocês lembram aqui, ó, desse bolo aqui que é um bolo com ganache, foi o bolo da primeira aula do nosso desafio Vou Ser Aluno Maravigold, esse bolo ainda continua inteiro, ó. Esse bolo, gente, tá aqui no ateliê desde sábado quando foi a nossa primeira aula, e está em temperatura ambiente, Maceió não é frio pra quem sabe, Maceió é quente, tá? E esse bolo tá aqui, não derreteu, não rachou, sabe por quê? Porque eu apliquei nesse bolo a técnica correta de aplicação do ganache. E você que deseja se tornar nosso aluno, vai aprender de uma forma descomplicada como dominar a cobertura que tem revolucionado a confeitaria. Eu não ensino pra você um ganache que a gente aprendeu ontem, sabe, que virou modinha. Quem nos acompanha sabe que a gente trabalha com ganache há anos, né? E há anos também ensinamos aí os nossos alunos como aplicar o ganache de maneira correta, segura, né? Nós temos várias receitas de ganache. No nosso curso de bolo de casamento de A a Z, você vai aprender a fazer bolos de quatro andares totalmente verdadeiros, bolo quadrado, bolo redondo, em ganache, decorado em ganache. Você vai aprender bolos de cinco andares, decorado com ganache passa americana. Então, é um curso onde você vai aprender, de fato, de A a Z. Então, você que ainda não entrou no grupo VIP do WhatsApp, garante a tua vaga, porque eu vou falar uma coisa pra vocês. Nós nunca disponibilizamos esse curso em um black, gente. E vai ser realmente algo incrível pra vocês adquirirem um curso que tem uma carga de conhecimento extraordinária. Você que tá no nosso canal do YouTube, eu vou deixar o link do grupo lá na descrição do vídeo. Caso você queira entrar no nosso grupo, esse curso será disponibilizado no dia 13 de novembro de 2023, as aberturas da nossa inscrição com a oferta especial e exclusiva no grupo VIP do WhatsApp. Samira, se eu estiver fora do grupo, eu vou poder comprar o curso? Provavelmente sim, mas eu vou abrir a inscrição oito da manhã no grupo do WhatsApp. Quem faz a inscrição primeiro tem benefícios, tem bônus, garante ali, oferta em primeira mão e vários bônus especiais. Então, por isso que é tão importante você entrar no grupo pra garantir a super oferta. Alguma pergunta, Val? Nossa, a pergunta foi se poderia substituir o doce de leite por alguma outra... Olha, você pode substituir por alguma outra coisa, mas é o que eu acabei de falar. Antes de vocês pegarem uma receita e sair modificando, faz primeiro exatamente como você tá aprendendo. Porque aí você vai poder depois comparar. Eita, ficou melhor com doce de leite. Não, ficou melhor com leite ninho, tá? Então é muito bom quando você pega a receita, testa ali e você acaba de repente gostando. Porque, gente, a combinação dessa massa com doce de leite é fantástica, tá? Só quem realmente nunca comeu, que tem aí, que pode pensar assim... Ah, eu acho que eu vou tirar isso pra mudar, vou substituir isso. Mas quem já provou essa massa, sabe que é algo assim, sem comparação, gente. É uma combinação incrível. Então, se eu fosse vocês, aproveitaria esse bolo de tapioca com coco e doce de leite e já sairia amanhã pra vocês venderem. Porque eu vou dizer uma coisa pra você. Se você colocar em prática tudo que você vai aprender no desafio, vou ser aluno Maravigold. Você vai conseguir, de fato, se tornar um aluno Maravigold no dia 13. Porque você vai tá aí com recurso suficiente em mãos pra fazer a inscrição. Agora, Samira, aprendi as receitas, são práticas, maravilhosas. Vende bem, dá pra comer legal, mas eu não saí pra vender. Eu fiz somente pra casa, deixei ali, não tive coragem de sair pra vender. Aí você vai ser só apenas mais um telespectador. E sabe lá, Deus, por quanto tempo. Agora, se você quer realmente algo a mais, quer se tornar sua própria patroa, dona do seu negócio, dono do seu próprio tempo, você vai pegar essas aulas, que é um curso gratuito que a gente tá dando pra vocês aqui. E vai, de fato, botar a fata nos dentes e sair pra vender, pra juntar o seu dinheiro. E no dia 13, entrar no nosso time de alunos. Se você sonha em ser um aluno Maravigold, mais que isso, conquistar sua liberdade financeira, fazer um curso com responsabilidade, com uma carga de conhecimento incrível, digita a palavra VIP, vai no direct, clicar no link e entrar no grupo VIP do WhatsApp. Eu tenho certeza que aqui nessa live tem alunos da Sam, alunos que sabem que, de fato, o nosso curso vale a pena. Então, esses alunos, eles podem validar pra vocês, ou não, tudo que eu tô dizendo aqui, tá bom? Vamos começar a nossa aula. Aqui tem muita pergunta sobre se pode usar margarina gelada, temperatura... Vou falar sobre isso agora mesmo, quando a gente estiver começando a produzir a nossa massa, tá? A receita que eu vou disponibilizar pra vocês é a receita pra quem vai fazer a massa na batedeira, tá? Presta bastante atenção, gente, porque assim, é o que eu sempre falo. É, às vezes tem aluno que fala assim, ah, mas aí eu comprei um curso e aquela receita você já tinha dado na internet, né? Gente, vou falar uma coisa pra vocês, que eu sempre falo pros alunos e pra quem não é aluno. Botem uma coisa na cabeça de vocês, quando vocês compram o curso, vocês não estão comprando a receita. Você tá comprando a organização, você tá comprando ali o acompanhamento do professor, você tá comprando ali, sabe, tudo num único lugar pra não ficar procurando, Ah, eu quero a receita do bolo de tapioca, bicho, vou ficar procurando a live no dia tal, não sei o que, pra poder ver se eu acho. E tem tanta gente que tá só preocupada com a receita. Pegou a receita, engavetou. Engavetou a receita. Fez nada da vida. Nada. Sabe por quê? Porque pulos do gato eu não dou na receita, eu dou na aula. Então, pessoas que estão caçando somente receita, vai ter somente a receita. E na hora que estiver fazendo, se der alguma coisa de errado, ela não vai saber corrigir. Por quê? Porque ela é uma caçadora de receita. Agora, alunos que querem aprender e ficam na aula, são alunos diferenciados e que vão pegar os pulinhos do gato que fazem total diferença. Então, a receitinha que eu vou mandar pra vocês, tá lá o modo de preparo na batedeira. Quando eu faço a minha massa na batedeira, eu uso a margarina gelada, bem gelada. Quando eu faço a minha massa no liquidificador, tanto faz usar margarina gelada ou temperatura ambiente. Essa informação não tá na receita, tá aqui na aula. Tá? Então, Samira, qual margarina que eu vou utilizar? Você pode utilizar qualquer margarina de boa qualidade. Ah, Samira, mas nenhuma margarina é de boa qualidade porque é uma gordura ruim. Gente, tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira. O que que a gente come hoje de qualidade, me fala? Nada. Nada. Ah, mas a manteiga é de qualidade. Prova. Né? Então, gente, vamos parar com esse negócio, né? Quando eu falo margarina de boa qualidade, eu tô falando assim, ó, por exemplo, uma quali, né? Tem 80 de lipídios, é maravilhosa, né? Ah, a delícia é suprema. Então, assim, uma série de margarinas que você pode estar utilizando. Valzinha, se tiver alguma coisa aí, você pode ler isso pra mim. Tá certo. Ó, então vamos lá, tá? Eu vou começar aqui pela parte mais difícil. Mais difícil que eu falo é porque tem gente que fala assim, Ah, Samira, eu não sei onde tem esse ingrediente, eu não sei onde encontrar, eu não sei onde comprar, eu não sei como fazer. Gente, é tanto não sei, que acaba não sabendo mesmo, né? Ó, então aqui eu tenho a minha massa de tapioca. Ó, aqui eu tenho a minha massa de tapioca. Ó, e aí muita gente fica assim, Samira, não encontrei a tapioca flocada. É aquela de bolinha? Eu falo, não, gente, não é aquela que parece um, acho que ragu, né? Não, não é aquela. É, Samira, não encontrei a tapioca. Eu falo, gente, vocês encontram na internet, em Feira Livre. Tá, não achei em lugar nenhum. Aí, bota pra mim aqui, Val. O que foi que eu fiz, gente? É, eu tenho uma aluna lá em Salvador, tá? Aqui é a Lu, e a Lu, ela mandava algumas vezes pra mim de Salvador, quando eu não encontrava por aqui, e ela falou, Sam, eu vou te ensinar como é que você faz, aí você ensina pros seus alunos, né? E aí, o que foi que eu fiz? Aprendi com a Lu, e aí eu tô ensinando pra vocês como é que vocês vão fazer isso aqui, pra você não ficar procurando mais, aí no desespero, na hora de você precisar fazer esse bolo de tapioca. Alguém falou alguma coisa, Valquei? Não. Tá todo mundo calado. Oi, boa noite. Por que tá subindo rápido aqui? Tô olhando. É. Agora eu estou usando a delícia com creme de leite. É boa, é a delícia supreme. É? É, a supreme ela tem creme de leite. É a vermelhinha com preto. É. Ó, então eu vou ensinar pra você como é que você vai fazer isso aqui, tá? Bora lá, presta bastante atenção, porque eu vou te ensinar bem rapidinho, tá? Porque eu tô bem boazinha hoje. Eita. Ó. Ó. O que que eu vou precisar? A tapioca que você guardou lá? Aqui, Samira. Não, essa aqui, essa aqui. Ó. Ó. Eu vou colocar aqui, eu vou usar a massa de tapioca mesmo. Ó, tá vendo? Pode ser qualquer marca que você quiser, tá? Ó. Tapioca. Aquela tapioca que a gente faz em casa e tal, entendeu? E aí, vem aqui os segredinhos que a Lu me ensinou, tá? Primeiro, você vai utilizar uma frigideira que seja antiaderente, porque você não vai passar nada aqui, tá? Absolutamente nada. Valzinha, se tu não lê, eu vou achar que eu tô falando sozinha. Tenho certeza que aí tem comentário, juro que tem. É tapioca granulada ou goma de fazer tapioca? Acabei de mostrar, não é granulada, é a goma, é aqui, ó, pra fazer tapioca, ó, tá? Não é granulado, nada disso, tá, gente? Presta bastante atenção, que aí você não vai ter dúvida nenhuma na terra. Ó, e aí a gente vai precisar disso aqui, uma peneirinha, tá? E aí, onde vem o pulinho do gato? A gente vai aquecer essa frigideira. Mariana, você mostrou esse bolo aí e tem dias fora da geladeira, ele não estraga? Como é? Não entendi. O bolo que está fora da geladeira, você não estraga? É, ele vai estragar, com certeza ele vai estragar, né? Mas aqui a gente tá fazendo alguns testes com ganache, então, infelizmente, na hora que a gente precisa pra fazer testes, a gente precisa, né, deixar o ganache aqui. Tá dando pra pegar no eu, Rosinha, quando eu tô falando, não, né? Aqui não. Ah, tá. Ó, então aqui eu vou pegar, tá? Ó, é... Ah, eu coloquei aqui pra ficar mais fácil, ó. E aí, aqui, ó, a gente vai vir com a peneira, depois que esquenta bem essa frigideira, e a gente vai colocar aqui, gente, ó, mas tem que ser assim, bem fininho. Se você fizer grosso, não vai dar certo. É bem fininho mesmo assim, ó. E é um processo bem rapidinho. Se não tiver muito quente, como não tava aqui a minha, ela não desgruda fácil, ó. Quando tá muito quente, você vê que ela já desgruda fácil, ó. Aqui eu faço com a granulada. É, assim... Essa goma é a mesma coisa que? Fagula? Sei lá. Raguna. Fagula. Tapioca de goma. Vamos lá. É, isso aí, bem fininho. Oi? Rapaz, não é? Bem fininha? Bem fininha, tá? Se você deixar ela grossa, ela não vai ficar sequinha. É fegula. Fécula, né? Fécula, é. O que é fécula mesmo? Eu conheço de batata. Ó, aí a gente dá uma viradinha. Gente, é aquela massa de fazer tapioca mesmo em casa, gente, ó. Massa para tapioca. Ó. E aí a gente deixa ela secar. Ó, bem fininha mesmo, gente, sem pressa. Eita, Samir, isso dá um trabalho, hein? Vai dar mais trabalho tu achar para comprar em determinados lugares. Então é melhor tu aprender a fazer. Aproveita que hoje eu estou boazinha. Ó. E a gente tem que deixar ela secar. Ó. Demora um pouquinho para fazer. Mas se você começar a fazer três meses antes de fazer o bolo, dá certo, entendeu? Tá mergulho. Tô brincando, gente, ó. Eu fiz ali um tantão rapidinho, né? Quanto maior for a sua frigideira, mais rápido você consegue produzir, tá? Enquanto eu estou aqui, vozinha, você pode ler para mim se tiver alguma pergunta. O pessoal está falando. Quem faz beiju, beiju é outra coisa, né? Não, beiju é com massa de... com goma. Goma não, com... esqueci o nome dela. Essa massa aqui é de tapioca. Se vocês não confundirem o que é tapioca e beiju, vai dar tudo certo. Se você chegar no mercado perto da sua casa e procurar massa de tapioca, pode fazer isso aqui. O beiju eu acho uma massa mais grossa. Ó. Deixa ele secar. Cadê o Léo Valdo? Ó. Já tá trabalhando. E aí ele já vai ficando, ó. E a gente vai quebrar. Daqui a pouco ele fica sequinho. Ó. Dá uma viradinha. Deixa eu dar uma secadinha. E aí a gente... É rápido, não é algo que demora. Se você... Eu fico assim falando que vai demorar. Mas é tão rápido o que vai fazendo aqui que quando você se der conta, você já fez um monte. E você pode fazer antecipado, tá, gente? Faz um monte, assim. Uns dois pacotes e aí você deixa ele ali guardadinho que não estraga, não. Ó. Parece um floco de neve, não sei. É, parece floco de neve, né, ó. Bem fininho, tá vendo? Tu pegou, Valzinha? Peguei. Aí a gente deixa ele secar, ele fica bem sequinho. Se você fizer grosso, ele vai ficar molhado, entendeu? O que é que tá sendo feito? Tá sendo feito. Aqui a gente tá fazendo um dos ingredientes fundamentais pra fazer o bolo de tapioca. A massa de tapioca, né, em flocos, aqui. Ó, eu falo em flocos porque pra mim também fica parecendo assim um floco de neve mesmo. Aí por isso que eu chamo em flocos. Ó, vê que ela é bem fininha. Mostra bem de pertinho pra poder o pessoal ver que ela é bem fininha, ó. Aí aqui, ó, a gente vem, ó. Mostra aqui, Valzinha, com esse aqui. Ó. E aí aqui, ó, a gente pega, ó, e vira. Deixa eu fazer mais uma. O bolo vai no forno, sim. Como eu já fiz várias, vou fazer só mais uma aqui. Ó. Vê que ele fininho? Porque esse bolo é feito assim, que é bolo de tapioca, né? Gente, passa pra mim aqui, rapidinho. Volta aqui, Valzinha. Gente, não é que o bolo é feito assim. Aqui eu tô ensinando pra você como é que você vai fazer a tapioca flocada. Você pode comprar ela já pronta, você não vai precisar fazer esse processo. Mas tem muita gente que tem dificuldade, não sabe onde compra, né? E muita gente deixa de fazer esse bolo por não encontrar essa tapioca. Eu tenho certeza que alguém que tá aqui assistindo, que já viu essa receita minha, tem dificuldade de fazer porque não sabe onde vai encontrar a tapioca. E aí é justamente isso. Eu tô ensinando pra vocês a fazerem a tapioca. Pergunta de novo, Alves. Será que eu não desliguei? É que eu desliguei logo aqui? Uhum. E tipo daqui? Uhum. Ó. Olha como ela fica, gente, ó. E aqui agora a gente vai quebrar. Ó. Olha como ela fica, gente. Parecendo realmente assim, ó. Um floco. Não, gente, não é de bolinha não. Por Jesus, ó. Deixa eu mostrar de novo pra vocês. Gente, ó. É a massa mesmo de tapioca, ó. É a tapioca mesmo que você faz ali aquela tapioca. É a bomba, é a bomba tapioca. Isso. Tem lugares, Lígia, que você já encontra pronto na Feira Livre. É, tem muito lugar que você encontra na Feira Livre mesmo, já. Só que tem muita gente que tem dificuldade, ó. Supermercado tem também assim. Ó. Aqui é difícil encontrar. Deixa eu virar pra mim pra falar pra vocês rapidinho. Pera aí. Pessoal, vamos... Dia 13 de novembro no Black da Sun. O nosso curso de bolso de casamento de A a Z será algo histórico aí no nosso Black que vai acontecer no dia 13. E a pré-inscrição aqui já está aberta. Como que você faz pra participar? É fácil. Você vai digitar a palavra VIP e aí você vai no seu direct, vai clicar no link que eu vou te mandar e vai entrar no grupo VIP do WhatsApp, tá bom? Deixa eu só pegar aqui pra poder eu pesar rapidinho. Samira, e a receita? No final da aula eu passo pra vocês. Certinho. Menino, um pouquinho a menos não dava. Ó. Então agora sim a gente vai começar a produção da nossa massa. Beleza? Deu pra vocês entenderem, né gente? Não deu pra fazer confusão mais não, né? Ó. Como eu vou fazer essa massa no liquidificador, ó. Então vamos aqui, a gente vai reservar a massa de tapioca, vamos reservar a farinha, o coco e o fermento. Tá? O coco ralado. Os demais ingredientes vai pro liquidificador. Quais são os demais ingredientes? O açúcar, margarina, que pode estar gelada ou em temperatura ambiente fazendo no liquidificador. O leite de coco e os ovos. Tá? Na receita de vocês vai tá lá a informação 5 ovos inteiros. Samira, 5 ovos mais de quantas gramas? Gente, os ovos que eu uso aqui tem aproximadamente 50, 60 gramas, tá? Então vamos lá aqui para a nossa produção. Já ligou lá, Valzinha? Já. Tá. Ó, vou colocar aqui a margarina. O leite de coco. Ó. Leite de coco eu tô usando de caixinha mesmo, tá? Os ovos. E o açúcar. Ó. E aí a gente vai bater isso aqui aproximadamente uns 2 minutinhos, tá? Você faz isso em casa aqui. Eu não vou esperar 2 minutos, não. Ó. E aí agora aqui é só bater. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Deixa eu ler. Onde está a receita, no final da aula eu vou disponibilizar para vocês. Vou ver aqui, boa noite. Eu nunca troquei, brinca, o clipe com farinha de arroz, mas aí você faz com o clipe e aí depois você faz a experiência de trocar e conta para a gente se deu certo. Deixa eu ver aqui. Não, eu não coloquei o coco em vez do açúcar não, o coco, vamos lá, ó. O coco está aqui, ó. Coloquei açúcar, aqui é o coco, tá? Estou fazendo bem direitinho, preste atenção que eu estou fazendo tudo certinho. Ó. Tem diferença na textura da massa batida na batedeira no liquidificador? Não. Não tem diferença, tá? Não tem diferença. Essa massa pode fazer sem problema nenhum, não tem diferença. Vou virar aqui. Pegou? Pegou. Ó. Pode ser coco fresco, Samira? Pode ser o coco fresco também. A diferença... Põe pra mim, Valzinha. A diferença de você utilizar o coco fresco é que o tempo de vida útil desse produto ele vai reduzir, tá? Então, por exemplo, a gente faz o bolo de tapioca, a gente deixa até uns três dias, né, Val? O bolo da geladeira e ele fica bem. Mas se o coco estiver fresco no segundo dia ali, ele já vai começar a ficar meio estranho, entendeu? Esse meio visguento, como a gente chama aqui. Mas aqui a gente já deixou quatro dias fora da geladeira e ele ficou tranquilamente, entendeu? Eu gosto de comer ele um pouquinho gelado, esse bolo. Ele fica muito bom também. Ó. Então, aqui a gente vai colocar a farinha de trigo. Tá dando pra pegar aqui, bem? Tá. Ó. O coco ralado, tá vendo? Tô colocando o coco agora. Tinha colocado o açúcar. Fermento. O açúcar que usou foi cristal, né, Samira? Foi cristal, mas você pode usar o refinado se quiser, tá? E aí a gente vai aqui, ó, colocar a misturinha, né? Que a gente fez no liquidificador. Eu vou misturar aqui um pouquinho pra só depois colocar... O tamanho da forma tudinho vai sair direitinho na receita, né, Samira? Vai. Acho que aqui vai ficar pequeno, então... Deixa eu pegar aqui rapidinho. Qual a ação de mistura que você... Colocou o... Ó, vamos lá aqui. Ó, vou trocar pra cá pra ficar melhor, tá? Porque aqui ia ficar... Deu pra eu pegar aí direitinho? Ó, aí agora aqui eu vou colocar, ó. Essa mistura foi que se tirou do liquidificador. Ui! Que mistura foi essa? Ó. O liquidificador colocou o açúcar, a margarina, a manteiga e os ovos. Foi isso, Samira? Isso. Ó. Quanto é o curso... E aqui, ó, tá pronta. Ó. O que é que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai colocar na nossa forma, que já é pra estar untada. Você pode untar com margarina ou desmoldante, tá? Vou colocar um pouquinho mais aqui no fundo. O nome do é bolo de tapioca. Qual o nome do bolo? Essa forma minha é pequena. Pode fazer sem coco? Pergunta se você pode fazer sem coco. Gente, vamos lá. Pessoal, o bolo é tapioca com coco e doce de leite. Se você tira o coco, não vai ficar a mesma coisa. Então, ó, o que que acontece muito? Tem muita gente que às vezes faz a receita e fala assim, a receita não deu certo. Mas é que a pessoa começa a mexer na receita antes mesmo de fazer do jeito que a gente tá ensinando. Se o bolo é de tapioca com coco e doce de leite, então é porque, gente, há um equilíbrio na receita. Para aquele determinado ingrediente. Então é importante você utilizar. Às vezes tem gente que vem pra mim e fala assim, Samira, eu posso reduzir o açúcar porque eu acho que vai ficar muito doce. A pessoa nem fez a massa ainda. Nem fez o doce ainda, o brigadeiro, mas já fala assim, posso mudar o açúcar porque eu acho que vai ficar muito doce. Gente, aí eu fico agulinhada. Porque as pessoas precisam entender que receita, já tá dizendo, é uma receita. É uma ficha técnica que é importante para o equilíbrio daquela preparação. Se eu mexo em um ingrediente, eu vou precisar mexer em todos os outros. Então se você tirar o coco daqui, você vai tirar o sabor dessa massa. Porque imagina uma tapioca, gente, que a gente faz a tapioca com coco, não é fantástica? Quando você faz a tapioca com a carne do sol, o sabor é diferente, o sabor é outro. Você tirou o coco, botou uma carne do sol, o sabor é diferente. Então quando a gente mexe nos ingredientes que são indispensáveis para que aquela preparação tenha aquele mesmo resultado que o professor está ensinando, a gente compromete o resultado. Então faz o seguinte, testa exatamente como vocês vão receber a receita e aí depois vocês fazem alguma mudança para vocês verem o resultado. Porque ele é alérgica. Isso, mas aí é importante fazer isso. Testa, pede para alguém provar e aí depois você faz de outra forma. Porque assim, eu nunca fiz sem o coco. Então eu não posso dizer para você assim, ó, tire o coco que ela vai dar o mesmo resultado. Não tenho como te falar isso. Por quê? Porque eu nunca fiz sem o coco. Entendeu? Então eu não posso dizer para você que vai ficar maravilhoso porque eu nunca fiz. Então testa dessa forma e aí depois vocês vão lá, fazem alguma modificação. Porque eu gosto também de mudar algumas receitas que eu vejo assim. Mas eu gosto de primeiro tentar ver se dá certo daquele jeitinho. Ó. Foi fermento sim na massa. Foi fermento. Foi fermento. Ó. A receita que eu coloquei para vocês é essa mesma receita, tá? Só que ela está lá na forma certinha, que é a forma maior. A gente aqui estava com a forma menor, então a gente colocou na forma menor. Dá até para fazer duas. Deixa eu pegar aqui rapidinho, minha avó coloca e aí eu vou falando para vocês. Essa massa foi fermento, Ana. Assim a live vai ficar salva. Olha só. Olha só. A vó vai untar aqui essas formas para poder a gente colocar nelas, tá? Então vamos lá. Gente, a gente vai colocar esse bolo, tá gente? Faça sem o coco e fica bom também. Perfeito. Alguém que faz aí sem o coco está falando que fica bom. Eu nunca fiz, então eu não tenho como dizer, tá? Sim, a gente colocou fermento. Deixa eu ver aqui. Ó, deixa eu ver aqui. E o toféu de paciência vai para, não gente, vocês são demais. Ó, vamos lá pessoal. Pessoal, esse bolo é surreal, a Gilmara falou aí. A Gilmara, né, que é nossa aluna Maravigolte, né, que a Gilmara me deu o bolo. Era para ela aparecer hoje aqui ao vivo comigo e ela me deu o bolo. Não foi, Gilmara? E aí já viu, né, gente? Mas a Gilmara está falando que é o bolo surreal. Gente, ó, vou colocar no forno. Já coloca esse lá, Valzinho, para ele ir assando, porque aí eu já vou ganhando tempo. Vou fazer... É, inclusive, tá gente? Eu vou mandar para vocês a receita com o modo de preparo, que está lá no jeitinho que eu falei aqui, se você for fazer na batedeira. E também vai estar lá a medida, ou seja, o rendimento daquela massa. Vai uma forma de tantos centímetros, está lá para vocês, tá? Como aqui a gente estava com a forma menor, aí a gente sobrou, e a Val está colocando aqui, ó, para fazer mais dois desse pequenininho. Pode colocar, Valinho. Ó, mais dois desse pequenininho aqui, ó. Que daria, eu acho que só um, né, Val? Desse pequenininho, né? É. Eu acho que essa forma está mais bonitinha. Ó. Que eu boto lá? Quero. Ó. Não quero a receita, eu não sei que farinha é essa. Mas, gente, vamos falar uma coisa? É... Eu vou disponibilizar para vocês a receita. E, além disso, a live eu vou deixar salva até o dia 13. Então, vai dar para vocês assistirem quem chegou atrasado e não viu todo o processo. Sam, não viu o processo todo? Como que eu faço? Depois que a live acabar, você volta, assiste de novo, tá? E aí, vai dar tudo certo. Ó, deu aqui, ó. Tá vendo? Mais uma forminha, ó. E aí, aqui, a gente vai levar essa pequenininha. Eu acho ela bem bonitinha, gente, ó. Esse negócio aqui, viu? Olha que bonito o bolo, gente. Assisti até o final ontem, não consegui a receita. Ainda dá tempo. Vai lá e você comenta abaixo da live, que aí chega para você. Ó. Olha que bolo, gente. E o cheiro que está isso aqui, você não tem noção, né? Vou virar a câmera aqui. Eu tenho só pequenininho. Mas o pequenininho falta muito? Não. Tá. Consegue coisa aí? Então. Dá para eu pegar já? Dá. Ó. Deixa eu pegar aqui. Não tá quente, não. Tá se amostrando. Deixa eu ver se ele sai aqui. Ele tá muito quente. Deixa eu soltar ele logo aqui um pouquinho, porque senão ele vai acabar quebrando, né? Sam, por que é que você pega o bolo e você desenforma o bolo quente? Ah, gente. É porque, na realidade, se eu for ficar esperando, né? Aí demora e eu fico numa agonia. Deixa eu pegar aqui, porque ele tá quente, quente. Não tem nem onde eu pegar direito. Deixa eu ver se eu solto ele um pouquinho aqui. Tô com medo de quebrar. Uita. Ó. Ó. Olha que bonito. E, ó. Gente, esse bolo, ele é muito bom, tá? Ó, e ele solta direitinho, gente. É porque tá quente, eu fico com medo de me queimar, tá? Mas ele solta bem direitinho. Ó. Olha como ele fica, gente, ó. Olha a beleza do bolo. Olha que perfeito, né? Aqui, eu tenho o doce de leite que tá pronto. Esse doce de leite, gente, a gente cozinhou na panela de pressão. Eu gosto de deixar ele assim, bem moreno. Ó, porque eu vou usar ele no bico de confeitar. Então, ele tá bem moreno. Tem alguma lata fechada, só pra mostrar? Tem. Ó, eu cozinho aqui a lata, ó. Tá cozinhado, tá? Isso aqui, ó. Coloco na pressão, cubro. Ó, deixa eu mostrar aqui pra você. Ó. Posso abrir? Pode. Tá pegando tudo aí? Aqui tá dando pra ver bem? Ó. Cozinhei, tá vendo, ó? E aí, aqui, a gente vai usar, tá? Então, eu vou colocar aqui na minha manga de confeitar. Pra gente usar. O tempo de forno. Gente, depende muito do forno de vocês. Mas é em torno de uns 30 minutos, tá? Agora, depende muito do forno de vocês. Aqui, a gente assou em 210 graus. É, mas eu vou deixar ele sair um pouquinho aí, esse vapor quente, porque senão ele vai derreter. Ó, vou deixar ele só um pouquinho aqui, porque senão vai derreter o meu doce de leite, porque o meu bolo, gente, ele tá muito quente, né? Deixa eu limpar aqui, minha mão. Esse aqui tá escorregando mesmo da minha mão, minha gente. Esse aqui tá, viciê? Posso? Pode. Tá dando pra pegar aqui? Tá. Vou botar aqui. Aqui? É. Vixe, esse aqui tá... Não tem nem onde eu pegar aqui com a luva, ó. Não, gente, vai ter que sair. Ó, gente, que bonitinho, ó. Tão bonitinho, pequenininho, né? Misericórdia. Bicho tá quente de mar pelando, ó. E é bem fofinho, ó, gente, ó. E é uma delícia, tá vendo? Então aqui você já viu o bolo pequeno e o bolo grande, né? Ó, vamos lá. Acho que já tá meio frio aqui, já dá pra poder fazer alguma coisa, senão eu vou ficar aqui esperando. E o meu... Bicho saiu. O bico entrou aqui. Entrou? Foi. Mas deixa eu conseguir tirar aqui. Porque eu não quero sujar meu dedo. Deixa eu ver se eu faço com ele assim. Ou se eu faço com ele só as rosetinhas, né, Val? Em cima. Deixa eu fazer só as rosetinhas em cima, que é melhor. Deixa eu ver se esse bico tá bem tronche aqui, hum. Tá melhor se eu vou fazer desse pequeno pra vender aqui na porta. Faz porque você vai conseguir vender bastante, tá? Ó, aí aqui eu vou alisar. Bem direitinho. Esse bico é um M. É. Ó. 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 Vendo por quantas opções, tem que fazer a precificação, né? Tem que fazer a precificação, gente. Ai, que delícia. Minha cabeça tá pegando aí, não, né? Não. Só passou. Ó. Você vai fazer a decoração do jeito que você quiser, hum. Eu gosto muito de fazer dessa forma. Eu vou ter que pegar outro bico. Ó. Então, aqui, eu vou pegar o coco ralado. Ó. 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 Tem que ir pra lá, né, Val? Pra fazer o bico lá. Perdi o começo, a lá vai ficar salva, né, Samira? Oi? A lá vai ficar salva. Ó, bota o coco aqui na beiradinha e vem subindo, que aí fica mais fácil. Meu cabelo ficou aí, foi? Não. Ó. Aí, aqui, vem com a espátula, ó. Só um pouquinho na outra. Ok? Deixa eu colocar mais um pouquinho aqui. A menor, acho que é quanto? 10, né, Samira? Essa menorzinha. Eu posso olhar aqui. Vê se tá dando pra pegar direitinho, eu vou usar a situação. Lá o arte? Lá o arte. A receitinha vai ser depois da live. Passa a receitinha. E agora a gente vai usar aqui o bico M, tá, gente? Tá onde, ó? Tá aí, ó. Ó, Samira, aí, ó. Jesus, me ajude a não pecar, é que eu posso esperar até o dia 20, quando terminar o meu jejum. Vou colocar aqui na manga de novo, porque aquele meu bico não tava muito agradável não, tá? E aí, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver aí na câmera, acho que eu tirei do lugar, né? Vamos lá. 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 o que você está pegando aí. Ó. Olha, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Passa um pouquinho. Pronto. Ó. Olha como esse bolo é incrível. Ó. Gente, é uma delícia, tá? Espero que você tenha gostado dessa aula. Assim a gente finaliza a nossa aula de bolo de tapioca com doce de leite. Espero que você tenha gostado. Aproveita, se inscreve no canal. Aperta o sininho pra receber as notificações. Aqui tem vídeo todos os dias. Não esquece de deixar o seu like pra mim e aqui nos comentários de onde você tá me vendo. Se puder, né, gente, compartilha o vídeo aí pra dar um real de confiança.